Vamos nadar. Vem. Pronto. Eu derrubei a cobra. Eu molhei as calças, literalmente. Desculpa, deixa, eu vou atrás. Vocês são dois, eu sou um, acho que ele vai deixar vocês primeiro. Aliás, eu sou a Eugene. Willa. Muito prazer. A gente não pode falar pro Owen o que aconteceu agora, tá? Nossa, ele ia ficar doidão. Quem é Owen? Eu tô louco pra ser seu vizinho. Eu vou ser o cara no quintal ouvindo o dashboard confissional. Você nunca vai fazer isso. Você faz plátios demais pro meu gosto. Ah, qual é? Até que eu era convincente, sabe? Eu até risquei algumas palavras nas páginas pra parecer que eu tinha feito alguns erros. Elas me lembram as cartas do Zodíaco. Eu sabia o tempo todo, mas, como eu disse, sempre achei fofo. Tá me comparando ao cara do filme do Zodíaco, mas vai me deixar morar na sua casa dos fundos. Sinais mistos por aí. Então, você fica ali. Essa é a casa dos fundos. Oi, amor. Oi, amor. Trouxe café. Tá quentinho, né? Legal, valeu. Uhum. E aí, cara, tudo bem? Oi. É? Oh, esse é o nosso mais novo inquilino. Ai, meu Deus. Ah, legal, legal. Muito prazer. É um prazer. Esse é dos bons. É. E aí? Bom dia, luz do dia. Bom dia. Bom dia. Eu ainda não tô acreditando onde você nasceu. Pois é. Me conta o lance dos seus pais. Ah, eles fazem efeitos visuais. Minha mãe é produtora de efeitos. E meu pai é supervisor de efeitos. Ah, eles trabalham juntos. Que fofo. É. Eles são perfeitos. Eles estão fazendo um filme novo da Marvel em Atlanta. Uau. E quando eles voltam? Eu quero conhecê-los. Ah, você nunca apresentou eles pra uma garota? O quê? Não, é... Eu... Eu que eu só achei que talvez não seja a hora. Tipo... É que talvez fosse cedo, sabe? Eu sei lá. Eu adoraria, mas é que... Você vai curtir eles. Eles voltam no final do mês. Perfeito. Vem a tempo do casamento. É. Eu nunca apresentei uma namorada pra eles. Ah, me desculpa. Eu estraguei tudo. Não. Eu sei que a gente não conversou sobre isso. Não, não. Sério, tá tudo bem. Ah... Eu quase me esqueci. Isso é pra você. Ah... Um CD? Você já me deu isso. Você lembra? Você tá bem? Ah, não. Essa é uma extensão daquele. Ah... Eu fiz uma playlist com umas 40 músicas. Algumas eu não coloquei no primeiro. Porque só dá pra colocar umas 20 ou 21 no CD. O estilo da Willa. Mix 2. Dessa vez é pessoal. É pessoal. É. Uau. Então... Quer tomar um café comigo? Ah... Sabe... Eu não tô com fome. Ah, tudo bem. A gente pode comer... Comer um misto quente. Eu posso fazer uns 10 pra você. É muita coisa. Ai, droga. Eu esqueci as minhas roupas na lavanderia. Da... Onde? Bom, a gente pode ir buscar. Não. Vai ficar mofado e enrugado. Então, sabe... Eu posso correr e pegar. Eu te ligo depois, tá bom? Ah, tá. Beleza. Eu vou ajudar na mudança do Owen. Beleza? Valeu. Droga. Hayley, vamos comer alguma coisa? Eu tô com muita fome. E... Parece que o Owen tá de casa nova. A Clara tá aqui. Vem pra casa. Tchau, Willa. Quando é a inauguração da casa? Beleza, estão prontas? Sim. Eu não acredito que eu vou ouvir uma música da sua composição. É.. Sweet Virginia has to wait Got her love sick heart on fire Got her love sick heart on fire All her friends know she's on a wire Sweet Spring Makes her say the strangest things She told Marie that she wasn't a liar Fell into the arms of Phaedra Smart At the break of a cracking dawn On the West Side Hight So Virginia stays at home Like doing other simple household things Picking up the phone and letting it ring She plays And lovers are sweet Ai, é tão bom estar de volta É sério, o cara nem me deixava fumar maconha em casa Era um saco Ai, obrigada, amiga Willa, o que tá fazendo? Tá mandando mensagem pro Jacob? Pensei que tinha terminado com ele Deixa em paz, me deixa viver Esquece o Jacob, cara, ele é um bosta Ele soleta o nome dele errado Real Só foca no Matt Olha, ele é estranho Mas ele é um cara legal E você, tá sendo muito idiota Você tem alguém que quer ficar do seu lado Tá? Eu tô sozinha Eu, eu tô muito sozinha E eu não aguento você falar de novo e de novo Que o Matt te manda muita mensagem Ou que ele queria preparar um misto quente pra você Isso é difícil pra mim agora O Owen nunca preparou um misto quente pra mim Cara de selfie favorita? O Nepal clássico Nepal clássico desse cara Quem é esse cara? Eu não confio nele Ele é bem fofo Tá bom, chega Posso pôr pra carregar? Ah, tá Pode sim Na verdade, eu tive uma ideia Tá legal Posso fazer uma mágica pra você Vai me achar estranho Vai lá Tá bom, espera Isso foi um sim Você vai me achar estranho Sim Espera, deixa eu fazer uma coisa Deixa eu ver Tá Escolhe uma carta Mas não me mostra Eu espero que dê certo Tá É Olha Meus poderes estão meio fracos hoje Às vezes ficam meio Põe de volta Põe aí Tá Olha pra ela Não me mostra Não Você lembra? Eu me lembro Porque senão a mágica fica meio que Tá Tudo bem Tá bom Você quer que eu embaralhe? Uhum Quer? Uhum Nossa, você é muito suspeita Acho que você confiava mais em mim Tá bom Lá vai Vou tentar achar sua carta no meio dessas Uhum Mas vou achar usando a minha boca, tá legal? E só pra garantir, eu não tenho nada nela Tá 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 Lá vai Bom, eu tenho todos os dentes na boca Se você não viu, não tem problema Ah Tá Ok Uhum 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 Não Não é minha carta O quê? Não é Tá Ah, meu Deus Ah Uhum 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 Você tá bem? Uhum Uhum Eu sinto muito isso, nunca aconteceu antes Ai, meu Deus Como assim? Caramba, isso é tão ruim Ai, que merda Como você fez isso? E eu tô chorando, sabe? Uhum É essa? Era? Era essa? Como você fez isso? Ah Você é muito nerd Ah Valeu, eu levo como um elogio Uhum Uhum Ai, meu Deus Eu vou fazer isso Ah 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 Obrigado.